Música Música Essa parceria da Renner & Wegg surgiu em demanda de necessidade do mercado a fim de reduzir o consumo de energia Música Ele é feito através do sistema de exaustão que é transportado por canos que sai da máquina e vem até o pré-filtro esse pré-filtro tem um filtro de mangas onde ele filtra o ar que sai para a natureza e onde sobra o pó que vai para o depósito esse pó é expelido pelo expulso jet passa por uma válvula rotativa e vai para o silo de acúmulo quando um operador fecha ou a máquina desligada a pressão de rede diminui ou aumenta dependendo do processo e o transmissor de pressão que foi instalado junto na solução ele recalcula a potência que precisa e a vazão de exaustão o inversor mexe na velocidade do motor e assim se dá a economia de energia Música Como eram dois equipamentos nem é 100% do tempo que estão os dois operando você não está operando em um você fechou a captação de pó dele automaticamente através do CFW11 ele vai estar reduzindo a velocidade do motor consequentemente vai estar economizando energia Música Então o nosso aparelho o que ele faz? Ele mede a pressão a perda de carga entre esses diferenciais pontos de captação e regula atua no inversor que regula o motor para trabalhar em uma rotação menor só na necessidade que está o filtro naquele momento Música Música A solução WEG-RENER está nos proporcionando com base em cálculos que temos hoje em uma economia de energia elétrica entre 50% e 60% bem como a melhora do fator de potência Música Quando a WEG veio nos oferecer esse processo essa nova solução e a RENA acreditou nisso e ela realmente está colhendo resultados positivos e a RENA acreditou nisso e a RENA acreditou nisso Música 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 Música